Minha amiga, antes de começar essa homenagem para você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Posso? Eu acho que você é uma dessas poucas mulheres privilegiadas que conhece o significado da palavra família, amor e amizade. Você é uma dessas mulheres privilegiadas que conseguiu fazer de uma amizade um grande amor. Eu acho que isso merece até uma música. Dez anos se conhecendo, Pandora começa a correr. Amigas que viraram amor, uma história pra florescer. Em São Caetano, na correria, a guerreira vai aparecer. Milena, eu acho que você não tem noção do amor que você despeca no seu amor. Tem muita gente que olha um carro de loucura de amor e fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas pessoas, fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber. Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com alguém que não merece. Por isso, minha amiga, você tá recebendo da Joyce o maior presente que ela poderia te dar. E na realidade, não é a loucura de amor. O maior presente que ela tá te dando, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente e pra te dar esse momento. Porque alguns presentes têm preço e outros têm valor. Parabéns, verdade. Trabalho até parar No olhar A torçura milena Vai se apaixonar Essa vida de lutas Receba essa mensagem com muito carinho Porque tudo isso é pra você Eu acho que você... Você tem o privilégio de conhecer o significado da palavra família, amor, amizade Ela deixou um recadinho pra você que diz mais ou menos assim Tá aí o que você pediu E ela se entregou de corpo e alma pra mostrar pra você o que ela é capaz Feliz aniversário, amor, 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 amor Te amo Eu tenho um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Se muita gente acha que o presente que eu tô te dando é o maior mico do mundo, pra todas elas eu grito e falo bem alto. Mico, mico é não ter ninguém pra amar. Eu tenho a sorte e o privilégio de conviver com um ser humano incrível. Uma mulher que eu aprendi a amar, respeitar, confiar e principalmente a admirar. E essa foi a forma que eu encontrei pra mostrar pra você o que eu sou capaz de fazer. Pra você e por você. Sorte, sucesso, felicidade. É o que eu, a Pandora, toda a sua família e todos os nossos amigos te desejamos nesse dia mais que especial. Porque você é assim, uma mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Uma mulher que se transforma em uma leoa pra defender os amigos, a família e as pessoas que amam. E eu tenho muita sorte de além de ser sua amiga, ser também o seu amor. Obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história. Feliz aniversário, meu amor. Eu amo você. Uma salva de palmas! Minha amiga, eu quando faço loucura de amor, eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. E tem tanta mulher que se relaciona com os homens, tão Zé Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Sem contar aquela que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, uma panela elétrica, o Mary Fryer. E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou amor? É pra você. O que eu posso dizer pra você, minha amiga? Tá cheio de casamento e namoro falido, fadado ao fracasso. Porque olha, o amor com amor e não com ironia ou deboche. Tem mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Nenhum homem gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu saio a milhão. E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa, relaxa, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. O que eu posso dizer pra você, minha amiga, é muito simples. Alguns presentes têm preço e outros têm valor. Esse tipo de homenagem... Parabéns, minha amiga, com o sacão lavada. Essa vida que você está... Valeu, galera. Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor pra celebrar o amor. Legal, né? Obrigado pelo carinho e pela audiência. E essa é a nossa forma de fazer loucura de amor. Trabalha pra pessoa ter orgulho do que está recebendo. E não vergonha. Loucura de amor não é mico. Quem vai transformar esse momento em mico é a empresa que você vai contratar. Contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.